E apesar de ter sido inaugurada em 2013 com a proposta de ser um complexo cultural a Cidade das Artes virou alvo da polícia E nesta segunda-feira a visita dos agentes foi por um motivo bem inusitado, olha só Os policiais civis estiveram na Cidade das Artes depois de uma denúncia sobre um computador escondido no duto do ar-condicionado de uma sala onde funcionava RioTour A polícia foi acionada na semana passada por técnicos da manutenção que acharam o computador em uma sala aqui na Cidade das Artes, na zona oeste da capital fluminense Eles tentavam consertar um vazamento de água em um ar-condicionado Uma primeira perícia já foi realizada no aparelho Nada foi encontrado dentro do computador, que estava protegido por uma espuma Mas um fato chamou a atenção dos policiais O número de série da prefeitura estava rasurado o que pode dificultar as investigações para descobrir a origem desse aparelho No local onde a CPU do computador estava escondida ficava a vice-presidência da RioTour durante a gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella A polícia civil não descarta a possibilidade de relação com o QG da propina A gente vai tentar rastrear quem foi que colocou e escondeu essa CPU ali dentro Por que foram retirados os dispositivos internos, o HD e as memórias para ver se isso vai ser utilizado na investigação ou se isso vai abrir uma outra linha de investigação Essa não é a primeira vez que a RioTour entra na mira da polícia As visitas mais recentes e emblemáticas foram feitas durante a investigação do chamado QG da propina De acordo com denúncia do Ministério Público, a organização criminosa era responsável por fraudar contratos superfaturados e sem licitação No dia 22 de dezembro, o ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella foi preso junto com o empresário Rafael Alves, apontado como operador do esquema Ex-prefeito do Rio de Janeiro E o governo E.